E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos, dando continuidade aqui na segunda parte do livro Sexo e Destino. O nosso livro, a página 258, e quantas coisas nós estamos aprendendo nesse livro. Se nós tivermos ouvidos de ouvir, olhos de ver e cabeça para pensar, com este livro aqui, com esses aprendizados, nós vamos evitar tantos transtornos nesta vida e nas próximas que a gente não tem nem noção, né? E até dores, né? Porque na vez passada, a gente sempre falando, né, Berenice, sobre a situação do Cláudio. Quando ele chega para a Dona Márcia, a Dona Márcia não acredita e ela vê a hipocrisia dele, né? E ela fala de espiritismo, aquilo que ela sabia, a gente até falou sobre isso, né? Quando você é espiritismo, é essa história de querer colocar o elefante sentado em cadeira, né? E ela fala a opinião dele, a opinião dela, né? E olhando ele, como às vezes a gente fala assim, agora que é velho, está querendo se converter, né? Fez, fez coisa errada e mudou. Isso, gente, é uma visão materialista que a Dona Márcia tinha, que o Nogueira estava mudando, mas ele consegue, assim, compreender o ponto de vista dela. É muito legal isso, né? Exatamente. E agora, dando continuidade nessa situação toda, o André Luiz fala que o Nogueira escutava triste. Repunha no pensamento as instruções de Agostinho e Salomão. Lembra que o Agostinho e Salomão é aquele, é a camarada que era cliente do banco e que trouxe, deu de presente o Evangelho. E ele foi levado pelo Agostinho. Lembrava a Marita, reconstituía na memória os textos livros. E o primeiro texto que ele leu foi Misericórdia para os Criminutos. É essa questão da caridade, que eles já julgavam criminosos, né? No momento que ele vê que ele é um pai que ultrajou a filha, ele julga criminosos. E quando você encontra uma doutrina, gente, que ao invés de, assim, a doutrina espírita não é de colivência, mas ela é de consolação, não é? Nem de julgamento, né? Exatamente. Ela nem julga, né? Não, não, não. Mas ela oferece a oportunidade porque a qualquer hora eu posso mudar. Isso é fantástico, né? Eu acho que o maior ensinamento, assim, o mais impactante para mim nesse livro foi o Cláudio. Exato. Porque o Cláudio, ele é a resposta viva das questões 909 e 919 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, o que é necessário para evoluir nesta reencarnação? E os Espíritos respondem, conhece-te a ti mesmo. Exato. No momento que o Cláudio começa a se conhecer e se identificar com o criminoso, né? Porque até então ele achava tudo normal. Exato. E a outra questão, quando Kardec pergunta, a pessoa pode, por isso, por esforço próprio, sempre, né? Por esforço próprio, vencer as suas mais tendências nesta reencarnação? E os Espíritos dizem que sim, com esforço insignificante, bastando para isso a vontade. E é interessante, Berê, que o Altivo falava muito disso, ele chamava atenção. Até antes de estudar assim com ele, eu não tinha essa noção. Mas o tempo que decorre. Esse livro são 15 dias, né? É isso aí. Quer dizer, é uma experiência de duas semanas. Ah, mas aí mudou de anjo, de demônio para anjo, não mudou. Mas do ponto do pensamento, já começa a estabelecer metas. É isso que é interessante, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas aí já tem que virar santo. Ninguém vai virar santo. Mas quando eu tenho uma meta de evolução, as coisas começam a mudar. Exatamente. Mas ele está no caminho da santificação. O que é o santo? O santo, na verdade, é a pessoa que tem a mente sã. Isso. E o que é ter uma mente sã? É saber sobre si. Agostinho, né? Santo Agostinho. Quando ele fez a reflexão sobre si próprio, a ficha caiu sobre quem ele era. Tanto que ele era um camarada do mundo. Totalmente do mundo. E aí... Então, Agostinho, eu acho engraçado que ele era a alegria da festa, né? Das tabernas. O que é a alegria da taberna? É aquela pessoa que chega, fala, né? E conversa e bebe. Pagava, dizia pagar para todo mundo, né? Era essa que... Agora, o bom, né? É assim, Santa Mônica, que era a mãe dele, né? Ela não desistiu dele através das orações. Olha como é que é interessante. Porque às vezes eu desisto de alguém. É isso mesmo. Não é? E aí é tanto que o Agostinho, ele mesmo escreveu um livro chamado Confissões. Que é ele fazendo a confissão dele mesmo. De quem ele era. E aí, quando a gente lê esse livro, a gente realmente consegue entender essas perguntas do Livro dos Espíritos, a 909, 919. E a gente começa a entender esse processo de santidade que é uma mente sã. É a pessoa que sabe sobre si. Não é agora, muito embora, que a instituição da Igreja Católica se apropriou desse nome. É como dando um cargo, uma hierarquia, uma hierarquia. E não é essa. Então, o próprio Cláudio, aqui nesse momento, ele está tornando a mente dele sã. Aquela mente que antes pensava só em sexo e álcool, é uma mente agora que está pensando em quê? Como é que eu posso ser útil? Como eu posso ajudar? Como eu posso me renovar, né? Isso, exatamente. Então, agora, ele está com a mente santa, no sentido de uma mente sã, com uma visão de progresso espiritual, com uma visão de futuro. Não mais daquela visão materialista das sensações da carne, do prazer da carne, mas sim, com algo muito maior, muito mais grandioso, que é a evolução do próprio espírito. Então, o André Luiz continua assim. Sim, concluía mentalmente aquele matrimônio destruído era obra dele. Recolhia o que semeara, uma filha morta, outra doente e a esposa obsessa. Seara de espinhos para quem os plantara. Olha só como é, porque tem uma coisa, né, Berenice? A gente estava conversando até ainda há pouco aqui sobre isso, porque a gente teve uma dificuldade no final de semana. Não, 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 porque estava Berenice trabalhando, eu também, né, e tudo, e a gente tinha que fazer uma determinada tarefa. E aí, eu pensei assim, que hora vai ser feita? Mas aí eu falei assim, olha, é só dar uma brechinha que a gente aproveita e faz. Vamos lá, meus amigos, pensar nessa questão do planejamento da nossa vida, que tem a ver o quê? Com os recursos que eu tenho no ambiente. E ele aqui, em pouco tempo, ele vê uma filha morta, uma outra doente e a mulher obsidiada. Então, ele está vendo que o material dele, o material de Cláudio, é isso, né? É pegar isso aí e eu pegar ou largar. E a gente, às vezes, perde, eu creio, que a oportunidade que a gente não vê, a gente fica fantasiando. Ah, se eu tivesse um parceiro melhor, ah, se eu tivesse uma outra situação financeira, a gente vai adiando, vai postergando e a gente não coloca um pé na realidade. Então, tem que ver o seguinte, no dia de hoje, o que é que eu tenho e o que eu tenho, na verdade, o que a misericórdia divina me deu, o que a lei de Deus me deu, para eu começar a me trabalhar e melhorar, não é? Exatamente. E aí, veja que ele faz toda essa reflexão. Um levantamento, né? Ele está com uma filha morta, uma outra doente e a esposa obsessa. Realmente, é uma seara de espinhos. Para quem os plantara. Então, ele sabe a responsabilidade dele, que hoje essa família está completamente destroçada e ele entende a responsabilidade dele nessa bagunça toda familiar. Aí, o André Luiz continua. Olhou Márcia, aplicada ao sarcasmo, e reconheceu que ambos eram comparáveis a dois náufragos na viagem do mundo, com a diferença de que ele aceitara refúgio no salva-vidas da fé, ao passo que ela preferia mergulhar no desconhecido. Por minutos amargos, ouviu-lhe pacientemente os remoques, até que o homem antigo ressurgiu nele. É, porque aí a Márcia começou a ironizar. Aí ele vai no caminho de compreensão, né? Daqui a pouco, o leão do peito solta. E aí, eu acho legal quando o André Luiz traz essas questões, porque não são as nossas. É verdade. Às vezes a gente desiste da gente, porque a gente fala assim, puxa vida, estava fazendo tudo certo, mas de repente eu não aguentei. Olhei aí a sua expressão para definir aquela mudança, que na verdade não é uma mudança, é o homem velho que vai surgindo, né? E é bom quando o André Luiz traz essa questão, para a gente entender que a gente não é melhor nem pior do que ninguém. São coisas humanas, né? Exatamente. E aí, impossível aguentar tanto insulto. O insulto monologou de si para consigo. A doutrina restauradora que abraçara não se destinava a criar homens indignos. Aí, nesse momento, Berenice, o conceito de dignidade que ele está trazendo é segundo Jesus e o segundo mundo, hein? Exatamente. Porque segundo mundo é assim, não, não tem que aguentar desafuro do outro, não. Assim também é demais, né? É a visão do mundo, é bater o levô. É isso aí, é doutrina de compreensão e benevolência, mas também de limpeza e de respeitabilidade. Porque muitas das vezes nós confundimos o bom com o bonzinho. Isso. Jesus, a proposta de Jesus não é ser bonzinha, mas ser bom. Sim, sim, não, não. Enquadrando as coisas à nossa volta, porque senão vamos ficar como os fariseiros, né? Branco por fora e podridão por dentro. E aí vamos ter apenas um comportamento, um verniz, quando na verdade por dentro é apenas um tumulto muito grande. Então, ele diz, né? Não se julgava habilitado a receber tanta injúria sem revolta. E dignou-se, quis reagir, esbravejar e espancá-la. Entretanto, ao querer deslocar a mão a fim de agredi-la, a noção de responsabilidade acordou-se-lhe de repente. Recordou o hospital e reviu na imaginação a pequena mão gelada que a um saudava, num gesto de perdão no momento do adeus. Os dedos submissos e frios da filha desencarnada estavam nas mãos dele. Relembrando-lhe que devia perdoar, como tinha sido perdoado. Súbita, súbita calma, ele tomou o coração e entrou em lágrimas copiosas. Isso aqui é a passagem, né? Quando Jesus fala que um senhor perdoou a dívida de um servo que devia ao patrão, ao rei. E o rei perdoou ele. E em seguida ele encontra um camarada que devia a ele. Que pede também para não ser punido por não ter condição de pagar. E ele, que acabou de ser perdoado de uma dívida, não consegue perdoar a dívida do próximo. Então, isso aqui é bem na prática o ensinamento de Jesus. Que às vezes as pessoas são benevolentes conosco e em seguida nós temos a oportunidade de ser benevolente e a gente não consegue ser. Mas se divertiu-se. Destacou que não faria falta um marido que se efeminara, tornando-se poltrão e choramingueiro. Gente, isso aqui é em 1940. Então, um homem de 1940 chorar e uma mulher falar que ele está afeminado e chorando. Era uma ofensa muito forte, né? Inclusive, se acontecesse algum crime, o homem era desculpado perante a ele pelo insulto que recebeu de ser afeminado. Era em defesa da honra. Legítima defesa da honra, não é? Exatamente. Então, a gente vê aqui, é uma agressão máxima que ele recebeu dela. E isso até... E ainda mais de uma mulher, que a mulher é considerada um ser inferior, né? Então, como é que pode, quem é ela, para falar uma coisa tão séria para ele? Nesse contexto de 1940. Exato. Então, afirmou que, mediante aquele espetáculo de covardia, estava decidida a não contar a Marina refeita. Então, veja, ela chamou ele de covarde, afeminado e choramingueiro. Ela não poderia atacar mais ele do que ela atacou. Mas aí, vamos ver uma outra coisa. Aí, eu falo assim, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer o tal trabalho, porque a Berenice é isso, aquilo, aquilo outro. Esse hábito que a gente tem de se desculpar com a questão do outro. Na verdade, quando ela desceu de Petrópolis, quando ela subiu, ela já estava afim de sair da vida dele. Ela já estava na cabeça. Mas isso aí, entrou como o quê? Com um ponto de desculpa, né? Ah, não vou ficar com homem assim, porque eu não me interesse. Mas não era isso. Era um negócio que já vinha ruim há um tempo, né? Exatamente. Tomaria atitude. Nada mais tinha a ver com aquela casa. Chamou Dona Justa. Dona Justa era a empregada doméstica da casa, né? Chamou Dona Justa e avisou com um indicador em riste que mandaria buscar todos os seus pertences para serem alojados em casa de Selma, a companheira de infância que residia na lata. E, vociferando, colérica, estrondou a porta atrás dos próprios passos, sem mais uma palavra para o esposo que permanecia na sala, esmagado de sofrimento. Demorou-se Nogueira em casa, durante algumas horas, refazendo forças. À tarde, procurou Salomão, em Copacabana. Salomão é o farmacêutico espírita, né? Amigo de Agostinho. Consolou-se ao vê-lo. Palestraram por momentos. Da própria farmácia, telefonou ao psiquiatra que a esposa nomearam. O especialista ouviu o cortês. Sim, proporcionalia todas as facilidades para que se avistasse com a filha no dia seguinte. Ô, Berenice, uma coisa interessante, né? É, Cláudio, pela posição dele, é no banco e pela posição dele de farra, né? De um homem farrista que vivia a vida naquelas... Uma questão de orgia mesmo, né? Ele tinha muitos amigos, né? Mas, na hora da dor maior, ele foi procurar Salomão, que era o farmacêutico, né? E que era alguém que ele tinha tido um contato diferente de alguém que trabalha numa farmácia há pouco tempo. Mas foi a referência dele. Interessante, né, Berenice? Exatamente. Você está falando interessante? Essa semana, lá no abrigo, nós recebemos a visita de uma pessoa, né? De uma pessoa que havia passado pelo abrigo há muitos anos, né? Há mais de 20 anos, até na época que lá era o antigo orfanato, né? Sim. A pessoa morava lá. Era criança que... Olha a história. A mãe, aos oito meses de idade, doou ela para uma pessoa. Essa pessoa não aguentou e deu para uma outra. E esses pais adotivos, quando essa menina tinha 11 anos, entregou para o conselho tutelar, dizendo que não estava dando conta, porque era uma criança extremamente rebelde e tal. E aí ela acabou indo parar lá no abrigo e não se adaptou às regras e fugiu. Fugiu aos 12 anos de idade. Então, ela se tornou uma fugitiva, né? Ninguém conseguia localizar ela, mas o objetivo dela era ser dona do próprio nariz, ser dona da vida dela. E agora ela retorna com 35 anos de idade, com dois filhos, muito doente, né? Com problemas sérios de coração, com uma úlcera muito grande no estômago, com outros tipos de problema, com depressão. E quando ela nos contou a história, nós perguntamos se ela poderia, se ela se sentiria à vontade de contar essa história para os nossos adolescentes. E ela falou que sim. Então, na semana passada, nós fizemos uma rodinha de conversa com os adolescentes. E eu fui entrevistando ela e ela foi contando a história, dizendo que ela saiu dali e que foi o grande erro dela achar que a vida pertencia a ela. Que ela ia mandar. E ela disse que ela chegou à conclusão que todos mandaram na vida dela, menos ela. Porque ela chegou para... se relacionou com as pessoas que eram muito amigas, muito leis. Ela falou que no início foi a coisa mais maravilhosa da vida dela. Muitas festas. Só gente legal. Só gente legal, muito bacana. Até ela deixar de ser novidade. Porque ela era muito bonita. Quando ela deixou de ser novidade, ela já foi deixada para o escanteio. Então, ela acabou indo para a prostituição, para o tráfico. E ela teve uma vida... apanhou muito, muito. Ela falou que ela nunca apanhou tanto na vida dela, como ela apanhou durante esse período todo. Então, e ficou muito doente. E aí os jovens foram fazendo perguntas. E perguntaram quando que ela percebeu que ela queria sair dessa vida. E aí ela falou o seguinte. Que foi que ela estava muito doente, com muita fome. Porque ela não aguentava mais nem fazer a prostituição. Até pela própria doença dela, né? E ela viu que todas aquelas pessoas, não tinha ninguém que desse a mão para ela. Olha, os amigos da novidade. Mas que não são os amigos pessoais, né? E aí, e o pior em tudo. Ela queria voltar e não tinha nem para onde voltar. Ai, Jesus. Porque a gente vê aquela passagem do filho pródigo. Isso. Que ele caindo em si, retorna para a casa do pai. Ela caiu em si e não tinha nem para onde retornar. Não tinha uma referência, né? E a referência foi que ela se lembrou de um irmão. E acabou que ela entrou em contato. E esse irmão acolheu ela. E aí ela se lembrou lá do abrigo. E ela foi lá pedir ajuda. No momento que ela realmente quer fazer essa mudança. Então, foi muito importante os jovens conversarem com ela. Porque eles fizeram muitas perguntas para ela. E foi assim, porque às vezes tem o glamour da ilusão. Exato. E essa liberdade, né? É uma coisa muito séria. Mas você vê que a referência vai ser sempre o bem, né? Exatamente. Não tem outro tipo de referência. E aí o menino perguntou para ela se ela tivesse que classificar o maior erro da vida dela. Ela falou que o maior erro foi ela ter decidido que ela não ia obedecer a ninguém. Porque se ela tivesse ouvido o que as pessoas falavam para ela lá no abrigo. Aí ela conseguiu ficar muito emocionada. E aí perguntaram para ela assim, qual é o seu sonho? Ela falou, o meu sonho é que meus filhos, na idade de vocês, eles escutem alguém falando o que eu estou falando. E que ele aprenda pela dor do outro. E ele decida seguir o caminho do bem. Esse é o meu sonho. Que aprendizado. Agora vamos pensar só, né? Aparentemente, Berencinho podia jogar assim, ah, o espírito. Perdeu a encarnação. Ela ganhou, né? Como é que essa experiência, essa dor, foi importante para ela mudar? Porque com certeza ela pode encarnar N vezes. Ela pode encarnar N vezes com situações de esquecimento. Mas essa situação assim, da obediência, ela vai carregar pela vida de espírito. Nunca mais ela vai querer, né? Fugir pela ilusão. Ficou marcado mesmo. Exatamente. Então, foi assim, uma situação muito, muito bonita, sabe? Mesmo ela com dor. E foi interessante que ela perguntou para os jovens. Vocês sabiam que as drogas causam doenças? E nenhum sabia. Aí ela começou a falar da angina. E ela começou a descrever o que é a angina. O que é essa úlcera que ela tem no estômago. Porque ela se drogava muito, não comia, né? Então, ela começou a falar da úlcera, dos sintomas da úlcera. E aí você percebe como o Cláudio aqui, como os espíritos falam que depende da vontade da gente mudar. E é ouvir alguém que sofre. Porque é diferente do sermão, né? O sermão é alguém que pensa. É. A outra coisa é ouvir alguém que vive. É diferente, gente. E é muito interessante porque ela quanto o Cláudio são pessoas que fizeram uma mudança radical na sua vida. E talvez eles nessa reencarnação evoluam mais do que nós. Isso. Nós que não estivemos nesse contato todo, nessa vida. Imagina o Cláudio. Gente, duas semanas atrás ele estava querendo estuprar a própria filha. E duas semanas na frente ele está com outra cabeça, mostrando que nós nascemos para ter jeito, para evoluir. E que a gente pense sempre no nível, assim, espiritual. Que a gente tenha visão de futuro, mas uma visão de evolução espiritual. Que a gente faça essa reflexão sobre nós mesmos, dos nossos erros. Não fique paralisado na culpa e trace uma meta, um projeto de evolução espiritual. Muita paz. Muita paz, homem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.